Para a deslocação a Belém, onde o Futebol Clube do Porto vai defrontar o Belenenses na penúltima jornada do campeonato, Lopetegui já sabe que não vai poder contar com Casemiro. O internacional brasileiro está castigado por acumulação de cartões amarelos e por isso está aberta uma vaga no meio campo portista. Entregue ao departamento médico, mantém-se Ivan Marcano. O central espanhol continua a recuperar de uma luxação no ombro direito, contraída em Setúbal, frente à vitória. Esta sexta-feira, à porta fechada, os dragões fazem mais um treino de preparação para a viagem a Belém e logo após a sessão de trabalho, Lopetegui, em conferência de imprensa marcada para às 13h, faz a antevisão do Belenenses Futebol Clube do Porto da 33ª jornada, que está marcado para domingo às 18h. Conferência de imprensa que pode acompanhar em direto aqui no Porto Canal e também através do Twitter oficial do Futebol Clube do Porto.